Oiê, eu sou Lili Monteleone e hoje eu vou levar vocês para se hospedar num iglu na Lapônia Aqui na Lapônia a gente foi no supermercado, né, para a gente comer coisas para levar para o iglu Então relevem a cara de cansada, sem maquiagem e que não dormiam Então temos um queijo típico, salsichas típicas E agora a gente está escolhendo o pequeno almoço Antes de seguir para o iglu, a gente passou na Santa Claus Village para tomar uns drinks E também fizemos umas comprinhas na loja da Cruz Vermelha, mas isso fica para os próximos vídeos Este é o iglu que nós vamos passar a primeira noite, gente Então temos aqui uma lareirinha Aqui temos a janela para a Aurora Boreal, que apesar da previsão dizer que talvez não tenha Aumentou? Aumentou a previsão, gente? Está quanto? A próxima hora podemos ver, se calhar Gente, a gente está acompanhando pelo aplicativo Que tem o aplicativo de Aurora Boreal Então estava assim, a gente chegou aqui e estava com 4% de chance E aí foi aumentando, aumentando E agora está dizendo que na próxima hora a gente consegue ver Oremos pela Aurora Boreal E aí a gente pode ver daqui, desta janela Então assim, é super gostosinho aqui E o banheiro, vou ter que mostrar isso para vocês, gente Porque aqui tem uma casa, né, que é onde eles moram Que isso aqui é um alojamento local mesmo Não é um grande resort É mais para você ter uma experiência mais local Que é o que a gente gosta E lá na casa tem sauna, tem banheiro, tem cozinha, tem um monte de coisa Mas aqui, se você precisar fazer um xixi no meio da noite Você não precisa sair nos menos 10 graus que estão lá fora Tem tipo uma privadinha de acampamento, entendeu? Então assim, privacidade não tem Se você está dividindo o quarto com alguém Mas você não precisa passar frio, entendeu? Aí você cobre aqui com a cortina e ninguém vê Gente, é muito, muito incrível isso Agora vamos aguardar a Aurora Boreal aparecer ali Então ali temos a casa principal Aqui a entrada do nosso iglu E eu já coloquei as bebidas para gelar aqui, gente Inclusive acho que já até congelou À noite fizemos um típico churrasco finlandês Com a ajuda da Milda, que é da Lituânia E do Tiago, que é brasileiro E que são os donos do pandomes A Milda nos ajudou a comprar os itens certos e típicos E o Tiago acendeu a churrasqueira típica da Finlândia para a gente Então vamos lá, gente A Suzana vai cozinhar Tô brincando Não vai ser a Suzana Temos a ajuda de Milda e do Tiago Obrigada Ai, é verdade, a melhor ajuda Oi, coisa mais fofa Ela vai farejar para ver se está pronto Ela vai farejar para ver se está pronto É o controle de qualidade E o queijo O queijo vai ter um pouco de líquido Sim O que é o nome do queijo? Leipa Justo Leipa Justo É como um churrasque de pano Churrasque de pano Não tem segredo para abrir isso? Não Está tudo bem? Sim, eu só tenho E esta salsicha que também é típica daqui Então, vamos lá ver como que isso pode Ela se chama macra 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 E aí você... Ah, adorei isso, gente A técnica A técnica, isso é muito inteligente Realmente os finlandeses são muito inteligentes Estou impressionada com eles A gente vai provar este outro aqui O que é o nome do queijo? Long Kettle Long Drink Long Drink Ok, isso é realmente fácil E está escrito aqui Então eu me sinto mais de horta Porque está escrito aqui E eu perguntei o que estava escrito, gente Mas tudo bem Aqui é uma bebida típica daqui Que é gin E esta aqui é red grapefruit E o original era Era só gin E grapefruit Então a gente vai testar esta segunda Porque a gente está fazendo toda uma degustação É que eles têm dois nomes Duas palavras diferentes para brindar A mais normal é Kispo Kipis 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 Ah, é Keep the peace Kipis Kipis Desculpa Desculpa Não tenho maturidade Eu não estou bêbada não Eu te juro Você não tem maturidade Rum com canacum Rum com canacum Hum com canacum Hum com canacum Rum com canacum Rum com canacum Bêbada para ele desfaço Né? Vamos lá Então um, dois, três Rum com canacum Então vamos provar a nossa Salsicha Isso soou meio estranho, né gente? Mas pronto Com a mostarda E agora vamos provar o queijo Com a geleia de Koldba Cloudberry Cloudberry Homemade Que é feito pela vizinha Muito bom Lembra um pouco o nosso queijo coalho Olha, vou provar A Cloudberry Que é uma super fruta típica daqui E que a nossa Host congela Porque ela dura pouquíssimo E também a gente tá no inverno, né? Vamos lá ver como é isso Agora tá todo mundo me olhando aqui Ficou rolar uma pressão, gente Hum, bom Parece acerola Acerola Parece acerola E essa, assim como a acerola Essa fruta também tem muita vitamina C Então nessa bolinha pequenininha Tem toda a vitamina C de uma laranja São tipo meia-noite meia A gente tava pronta pra dormir Literalmente a gente tava de pijama na cama Já desesperançosa de aurora boreal E de repente bateu um alerta E dizem que vai ter Em 10 minutos que vai se formar Vamos ver Porque temos lua cheia hoje A lua atrapalha por conta da claridade Mas vamos ver que eu tô muito empolgada, gente Tá muito frio, mas eu tô muito empolgada A caça pela aurora boreal, gente Ai meu Deus, eu tô muito empolgada Então nós temos aqui uma fogueira Na beira de um lago congelado Estamos esperando a aurora boreal aparecer Aparece aí a aurorinha Gente, olha que loucura Estou aqui no meio de um lago congelado Esperando pra ver a aurora boreal Tomara que ela apareça Tô com o flash ligado A imagem deve ficar ruim, gente Mas, bem, são 1 da manhã aqui Tá um frio de, acho que menos 15 Mas é incrível É realmente uma experiência única Ficamos por volta de uma hora no lago congelado E apareceu apenas uma aurora boreal bem fraquinha Quase imperceptiva ao olho nu Nas fotos, com edição Dá pra ver que o céu está com tons diferentes De qualquer maneira Foi uma experiência incrível Observar o céu na Lapônia Olha essa lua e essas estrelas Sério, lindo demais Aqui o nosso pequeno almoço Então a gente comprou um pão típico Ontem no mercado Um queijo também daqui Temos um cafezinho E o mais importante E o mais importante Esta vista com a neve caindo Oi, amor Olha, bom dia Quem está aqui Quem vem inspecionar nossas coisas Não tem nada pra comer aí, amorzinho A Aissa já está começando a chegar perto do nosso andar Oi, coisa mais linda Oi, coisa mais linda A gente acordou aqui em Niglu e está nevando É muito mágico, gente É lindo A Milda ainda nos levou pra fazer uma caminhada num parque lindo Mas isso fica pro próximo vídeo Então já deixa o seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Pra não perder as minhas próximas aventuras na Lapônia Me segue no Instagram Arroba Lully Monteleone Que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo E claro, entra no blog também Que eu sempre coloco mais informações lá